O deslocamento nos grandes centros urbanos está cada vez mais complicado, prejudicando a vida do cidadão e atrapalhando o desenvolvimento econômico. Trânsito, poluição, estresse. Mas um futuro extraordinário está chegando. O monotrilho. O monotrilho é hoje um sistema público de alta capacidade de transporte. É uma vida melhor para a população. Ele circula em via elevada, acima do trânsito. Livre de congestionamentos, o monotrilho faz seu trajeto sem interrupções e com uma velocidade de até 80 km por hora, chegando muito mais rápido ao seu destino. O monotrilho é o sistema de transporte do futuro, porque devolve aos centros urbanos aquilo que eles mais têm perdido, a qualidade de vida. A linha 15, prata do metrô São Paulo, será a primeira do mundo a receber o monotrilho de alta capacidade. O projeto conta com 17 estações e 54 trens com capacidade para transportar até mil passageiros por composição. São 48 mil passageiros por hora, mais de meio milhão de pessoas por dia. Com o monotrilho, os paulistanos vão fazer em 50 minutos um trajeto que antes levava mais de duas horas para ser cumprido. Um ganho de três horas no dia a dia do cidadão. O monotrilho respeita o meio ambiente. Ele é movido à eletricidade, por isso não polui e não omite ruídos. Construído no Brasil com a tecnologia avançada da Bombardier, o monotrilho conta com sistemas modernos de ar-condicionado, sistemas de som e sistemas anti-incêndio. E com recursos de direção totalmente automatizados, ele também é muito mais seguro e confiável. A infraestrutura do monotrilho, construída pela empresa Queiroz Galvão e OAS, esbanja leveza e conforto com estações elevadas medindo 90 metros de extensão, elevadores para portadores de necessidades especiais e também mais segurança, com acesso às plataformas liberado apenas após a compra da passagem, além de câmeras de vigilância nos trens e nas estações. Ônibus transportam poucas pessoas por veículo. Para transportar mais gente, é preciso ter muitos ônibus circulando. E isso significa mais trânsito, mais poluição e mais estresse. A melhoria da mobilidade sustentável é uma urgência em cidades como São Paulo. O monotrilho é prático de construir. Ele é mais barato para o contribuinte e pode ser concluído muito mais rápido. Na zona leste de São Paulo, o monotrilho da linha 15, Prata do Metrô, que ligará as estações de Vila Prudente e Cidade Tiradentes, terá um trajeto de 24 quilômetros e será entregue à população em cinco anos. O monotrilho pensa na sustentabilidade com obras em horário de pouco movimento e ainda possui uma arquitetura harmoniosa, incorporando beleza e sofisticação na paisagem. A tecnologia do monotrilho de média capacidade vem sendo testada em cidades importantes da Ásia e América do Norte. O Brasil terá uma evolução dessa tecnologia. Com capacidade semelhante à do metrô, o monotrilho vai ser uma eficiente solução para o transporte público de alta capacidade nos grandes centros urbanos do país. Agora, os paulistas vão conseguir mais depressa uma qualidade de vida mais elevada. Monotrilho de alta capacidade. Viva o futuro! Música Música Tchau.